Na fonte dos seus olhos Me embala nos seus braços, passa a me sonhar Me leva pro seu colo, não pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa arrepios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Conta a sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor morto na vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo além do sol ou em noites de rua Vem, te atraio com meus olhos, sou tua armadilha Você é minha presa, o meu prato preferido Do meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou tua armadilha Você é minha presa, o meu prato preferido Do meu primeiro pulo posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor morto na vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo a luz do sol ou em noites de rua Vem, te atraio com meus olhos, sou tua armadilha Você é minha presa, o meu prato preferido Do meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou tua armadilha Você é minha presa, o meu prato preferido Do meu primeiro pulo posso te apanhar